Nesse vídeo eu vou mostrar como se faz a introdução da canção da Fernanda Brum, Amo o Senhor. Você precisa achar o Ré, porque ela começa com Ré menor essa introdução. Nessa mão aqui você também vai achar o Ré. Com o dedo 1 você pega o Ré na parte esquerda, deixa um espacinho no meio, não pega o Ré aqui, muito próximo não. Dá um espaço de uma oitava, pega o Ré pra cá. Então Ré, o dedo 1 da mão esquerda, e Ré, ou D, letra D que é na cifra, com o dedo 1 da mão direita. Agora faz o acorde Ré nas duas mãos. Você já aprendeu a fazer o acorde Ré, soltando esses dedos assim. Aí você vai pegar esse dedinho seu aqui, que tá na nota Lá, e vai jogar pra parte esquerda, mantendo esses dois aqui. Então você vai ter um Ré invertido, Ré menor invertido. Então Ré menor, Ré menor invertido. Aí você faz, bate esse acorde todo aqui, primeiro, e pega nessa posição de Ré menor invertido. De novo. Agora eu vou pedir um favor pra minha câmera ficar desse lado de cá e mostrar de lado pra vocês como que eu fiz aqui, ó. Na hora que você pegar essa nota, você vai fazer o acorde Si bemol ou Lá sustenido na mão esquerda. Então de novo, Ré menor primeiro, Sol, Lá, na hora que pegar aqui você pega no Si bemol. Aí você continua. Agora o Fá. Fá junto com Lá. Sol, Fá, Sol. Na hora que pegar o Sol, faz o Dó aqui nessa mão. Então essa é a primeira parte da introdução. Por que que eu não pego nessa tecla aqui? Porque essa tecla não tem na escala de Fá. Porque essa música, o tom dela é Fá. Amo o Senhor, meu Salvador. Então, a Fernanda Júnior tem uma voz grave, ela vai explorar bem esse grave nesse som, nessa música dela. Nessa canção. Então, de novo, ó. Opa, escorregou aqui na nascade bacana. São três partes. A segunda parte começa do mesmo jeito. Bate aqui. Lá sustenido. Mesma coisa, chega no Fá, só que a diferença vem agora. Devagarzinho. E a terceira vez e última. Começa aqui. Se quiser fazer só a nota, em vez de fazer o Ré menor, pode também. Lá sustenido. Ou nota ou acorde. E aí começa o som. Lá sustenido. Que no próximo vídeo, se esse vídeo tiver uma boa aceitação, vou mostrar como se toca ela no teclado de uma forma simplificada. Tchau. Tchau. Tchau.